Dois suspeitos de assalto morrem em confronto com a polícia militar aqui em Curitiba. O que aconteceu? Vamos para essa história aqui. Um homem vende um carro. E tá com dinheiro na mão. Vai pro bar e fala no bar. Ah, vendi um carro, tô com uma grana, bandidagem aqui. Opa, tem gente com dinheiro na mão. Esses bandidos teriam ouvido nesse bar que ele estava com a grana. Foram pra cima dele, torturaram esse homem pra conseguir o dinheiro. A polícia chegou e deu nisso aqui, ó, põe no ar. Dois bandidos invadiram uma casa durante a madrugada no bairro São Brás, em Curitiba. Eles fizeram o morador de refém. O que eles não esperavam era a chegada rápida de policiais. Na fuga, encontraram a PM. Houve intensa troca de tiros e os dois morreram. O jovem teve o braço cortado por vidros e também foi agredido pelos criminosos. Ele está bem e caminhou até a ambulância. A PM foi chamada pela namorada do morador. Ela estava no banheiro e não foi vista pelos bandidos. Nesta ambulância do SEAT está o morador. Um jovem que foi torturado por mais de uma hora pelos dois homens mortos em confronto com a polícia militar. A principal suspeita é que a dupla veio até a residência no bairro São Brás com o objetivo de conseguir dinheiro da vítima. Só que na saída da residência, os dois encontraram a PM. A equipe policial se deslocou para o atendimento da ocorrência e quando chegou, se deparou com os indivíduos saindo de dentro da casa armados. Aí, nesse momento, houve o confronto. Em todos os momentos, durante a tortura, os dois invasores queriam apenas uma coisa. Estariam pedindo dinheiro e que fizesse algumas transferências ali por PIX. A moça ali, logo que eles entraram, conseguiu se esconder e em um certo momento que eles se distraíram, ela conseguiu pegar o celular e fazer ligação no 190. Ainda segundo a polícia, a vítima teria comentado em um comércio que vendeu um carro há pouco tempo. E isto pode ter chamado a atenção dos criminosos. Provavelmente tinham alguma informação que quiseram pegar esse dinheiro, mas não tinha, a princípio, dinheiro em espécie na casa ali. Não tinha muito dinheiro, tinha pouca coisa e eles deviam ter alguma informação ali que estavam pedindo que fizessem essas transferências. Os dois bandidos não foram identificados e estavam com pistolas. É, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com aquilo que você fala, né? Tá com dinheiro na mão, mas não conta pra ninguém, tem coisa que a gente guarda em segredo. Essa é uma delas. A bandidagem quer facilidade. E torturam mesmo, e matam mesmo, se precisar, pra levar, seja lá quanto for. Quanto for, eles são capazes de fazer isso. Ainda mais o dinheiro de um carro vendido, né? Dependendo do carro, mais de cem, cento e tanto. E a bandidagem vai querendo. Vai querendo. Imagina eu passar por uma situação dessa. Você na sua casa, os bandidos pulam, você tá sem o dinheiro, tá no banco. Eu quero dinheiro, quero dinheiro, mas que dinheiro não tá aqui? Quero dinheiro e a tortura e a pancada. Ainda bem que a polícia chegou a tempo. Porque senão eles vão até o final. Vão mesmo sem nenhum tipo de dó, sem nenhum tipo de pena. Bandido não tem pena de vítima. Não tem. Então tem coisa que é melhor a gente guardar quietinho mesmo, né? Absolutamente. Esse é o trabalho da polícia. Bandidos que vão pra cima dos policiais sabem o que pode acontecer com eles, né?